qual o seu maior medo quer saber as respostas pasmem 41% disseram que o maior medo era falar em público isso mesmo 41% responderam que o maior medo delas era falar em público 32% dessas pessoas responderam que era medo de altura outros 22% disseram que era medo de inseto outros 22% falaram que era problemas financeiros 19% problemas com doença e outros dos 19% entrevistado disseram que o seu maior medo é o medo da morte então medo de falar em público é maior do que o medo da morte então se o maior medo da humanidade é o medo de falar em público e esse medo ele pode ser vencido com técnicas de oratória e fazer uma pessoa que não tem nenhuma condições visivelmente de falar em público com técnicas pode se tornar um grande mestre você que está começando agora você vai aprender continue comigo a pesquisa realizada com 10 mil australianos mostra que um terço dos entrevistados disseram que preferem a morte do que falar em público então quero dizer pra você que está começando agora como pregador está iniciando agora fala em todas as vezes você treme não consegue terminar um sermão está começando agora com medo nervosismo de falar em público você não está só neste universo então fique tranquilo você vai aprender técnicas e habilidades para vencer esse medo comigo saber comunicar é essencial para quem quer ser bem sucedido na arte da oratória na arte da prédica na arte de de preparar sermões falar em público é um requisito e você não pode deixar de lado para ser um bom pregador você tem que falar bem é a